Bom, vamos fazer então o desenho para essa nova tatuagem, vou passar aqui só algumas dicas bem básicas para você poder saber como que você faz a arte final, para você poder fazer o seu decalque sem ter que copiar direto, para você poder já fazer uma marcação legal com a canetinha e ficar melhor a qualidade do seu decalque, eu acho bem melhor, porque dessa maneira aqui eu coloco já no Photoshop e se por um acaso acontecer algum problema de borrar o decalque na hora que eu estou fazendo, eu já tenho a arte final pronta, aí é só mandar imprimir de novo na LX, então olha só, onde tem essas sombras aqui eu vou só fazer uma marcaçãozinha, não vou precisar marcar muito, né, todas as partes, só fazer uma marcaçãozinha aqui para eu ter uma ideia onde que a sombra termina, onde ela começa e onde ela termina, né, e eu vou passando a canetinha 03, tá bom, essa canetinha é uma canetinha Unipim, ó, essa canetinha é muito boa, qualquer livraria você consegue achar para você comprar, não é muito cara, e é bem bacana você usar ela porque ela te dá uma qualidade bacana de trabalho, tem todas as grossuras que você precisar, desde a mais fininha 0,05 até a 1,0, então vamos fazer aqui mais ou menos uma marcação, né, onde tem o sombreado, mas o mais importante mesmo é delinear a parte da imagem, depois do sombreado a gente faz direto olhando no desenho original, ok, então é sempre mais importante você passar as partes que tem traçado e tudo mais, e também fazer uma marcaçãozinha se você quiser, onde tem o início e o fim do sombreado, para te ajudar um pouquinho mais se você quiser fazer, né, se você achar necessário, então olha só, tipo assim, sempre você pode estar usando a mesa de luz, se você tiver, vai te ajudar bastante para você poder enxergar melhor os detalhes do desenho, porque as vezes o desenho que a gente imprime, ele fica um pouquinho escuro e não dá muita qualidade, né, para a gente poder observar até onde vão os traços e tudo mais, né, e as partes de sombreado, se elas tiverem muito escuras, elas vão dar uma sensação de que tem muita coisa ali e na realidade as vezes não tem, né. olha só, então aqui ó, fazer a marcação, virar um pouquinho o desenho para ficar mais fácil, eu faço a marcação fechada aqui do rosto, vou fazer essa marcação da sombra, só para poder ficar mais fácil, aqui também faço a marcação da sombra, aqui o nariz, olha, tem essa bolinha, só lembrando que do lado de cá também tem a outra bolinha, tá ok, então, mesmo que tenha sombra, a gente tem que marcar essa bolinha, para a gente poder ter a referência, não é verdade? porque mesmo que esteja escuro, não tem importância, você vai ter que fazer essa referência ali, ó, aqui também onde tem essa parte mais escura, que é tipo um brilho meio circular, a gente só faz essa marcação também, para ficar mais fácil de identificar depois onde tem que começar e onde tem que terminar essa parte do sombreadinho, tá bom? então, olha só, aqui também, essa folha aqui em forma de filigrana, né, isso aqui é bem interessante, bem bacana, eu acho que é filigrana o nome desse detalhe, não tenho muita certeza não, mas me parece que sim, então olha só, essas partes aqui a gente vai fazer, se preocupar em fazer no sombreado depois, não vamos se preocupar em fazer agora não, aqui, olha só, aqui às vezes, olha, se você não tem essa mesa de luz, fica muito mais difícil de você poder enxergar algumas partes, olha, que nem aqui, por exemplo, a gente tem que saber que o lábio vem, ó, mesmo que esteja escuro, o lábio vem por toda essa parte aqui, né, aqui também, olha, vou só fazer uma marcaçãozinha da parte mais clara, e alguns risquinhos aqui, para eu poder bater o decalque lá e já ficar mais fácil para eu trabalhar, mas aí eu vou ter que fazer mesmo olhando, aqui também essa parte da musculatura da língua aqui também é bom onde tem o brilho, né, deixar uma separaçãozinha, vou virar aqui para ficar melhor a curva, porque dependendo da posição fica ruim, né, o dente também, olha só, ele vai estar em cima ali, tem a sombra, depois a gente vai se preocupar com isso, e aqui também, olha, fazer só a marcação desses quatro dentes aqui de baixo, e novamente fazer a curva da boca aqui, a parte de baixo, então, e aí, olha só, fazendo um pouquinho de marcações aqui nos risquinhos, para a gente poder seguir depois, só, como é que eu vou explicar para você, só a inclinação, né, de onde tem os tracinhos, então, olha só aqui, fazer essa marcaçãozinha, apesar de que tem muitos lugares aqui que a gente acaba falhando, se a gente marcar, o que acontece, a gente acaba riscando, entendeu, fazendo o risco onde não é risco, então, tem que se alertar muito para esse ponto aí, se preocupar em observar bem, para não ter problema de fazer risco onde não tem risco, certo, e aqui, na hora de fazer esse contorno aqui, eu vou usar uma tinta diluída bem clarinha, para não ficar muito marcado, na realidade, é um desenho, um desenho bem suave, né, no estilo realístico, então, não tem necessidade de passar uns traçados muito fortes aqui, não, aqui, a gente vai fazendo uma marcação bem suave, e depois, aos poucos, a gente vai escurecendo onde é necessário. Então, não tem segredo, na hora de copiar o desenho, a gente sabe que é um padrão, né, copiar só as partes mais importantes, não ter que se preocupar com detalhes, com muitos detalhes, esses detalhes, geralmente, a gente tem que fazer direto, depois, na tattoo, você vai riscar o que é a parte mais importante, e depois, a parte de sombreado, esses detalhezinhos menores, ficam na sequência da tatuagem, conforme a gente vai fazendo, a gente vai identificando essas beiradinhas, esses detalhes, para a gente poder copiar, né, de uma maneira que fique bacana. Apesar que esses desenhos, de hoje em dia, que o pessoal cria no Photoshop, são bem complexos, para se fazer tatuagem com esses desenhos, a gente tem que realmente observar todos os detalhes, para a qualidade ficar, pelo menos, um pouco parecida, na verdade, a gente não consegue, realmente, fazer 100% como a gente gostaria, né, principalmente, se for na pele artificial, que é mais difícil, de dar uma qualidade 100%, mas, é muito válido, porque a gente consegue treinar, dessa maneira, conforme a gente vai treinando, a gente vai procurando melhorar, cada dia, a expressão e a qualidade dos desenhos, né, do nosso trabalho. Olha, aqui é bem clarinho, ó, mas tem que fazer a linha, eu não posso deixar sem essa parte, entendeu? Então, aqui ele vem o vulto, né, depois, ó, sombreadinho e tudo mais, né, é muito importante a gente fazer essa marcação aqui. Agora, essa parte, toda enroladinha aqui também, vamos fazer bem caprichadinha aqui, apesar que, esse monte de curvas também, você fazer sem virar a folha do papel, fica mais difícil. Tem as bolinhas também, tem as bolinhas bem interessantes, olha só, então, vamos fazendo, na melhor maneira possível, eu vou virar aqui, porque vai ficar bem mais fácil pra puxar, né, como é que o desenho fique um pouquinho de cabeça pra baixo, o importante é conseguir fazer mais, mais rápido, esse trabalho, pra não ter que ficar sofrendo muito, mudando a posição do braço, né, então, a gente muda a posição do desenho, e quando a gente vai fazer a tatuagem no cliente, a gente tem que acabar mudando a nossa posição de trabalho também, às vezes a gente tem que ficar rodando em volta do cliente, pra poder pegar a qualidade melhor, né, trabalhar em pé, infelizmente, tem alguns trabalhos que a gente tem que fazer em pé pra poder dar uma qualidade melhor, sabe, isso aí já faz parte da profissão, quem já pegou um pouco de jeito na profissão já sabe que, às vezes é melhor você fazer em pé do que você achar que você tá cômodo ali naquela posição e não vai sair a qualidade do jeito que você quer, porque você tá sentado, às vezes, entende, você não tem muita mobilidade com a sua mão pra fazer certos traços, né, isso é normal, vamos lá, já finalizando aqui, só pegando os detalhes melhores aqui da tatuagem, pra gente poder bater isso aqui na pele artificial e fazer nosso treino, pra eu poder passar algumas dicas pra você, apesar que a maioria das tatuagens a gente sabe que os detalhes, só aumentam os detalhes, mas as técnicas geralmente são as mesmas, as técnicas de trabalho da tatuagem geralmente são as mesmas, que é o contorno, sombreado, pintura, né, geralmente esse tipo de trabalho é sempre o mesmo em qualquer tipo de desenho, só vai mudar a imagem realmente, vai ficar às vezes um pouquinho mais difícil, né, então olha só, tá prontinho já a nossa cópia, agora eu vou passar esse desenho pro computador pra eu poder imprimir, não é, pra eu poder imprimir certinho no estêncil e colocar na pele artificial, espero que você esteja gostando das dicas aí, daqui um pouquinho eu volto pra gente começar esse trabalho, então, grande abraço do Zago Tatu!